Música Passo o tempo e não esqueço Coisas que marcaram o coração A saudade dói no peito Mas me alegro pela sua decisão Pois não foi você quem escolheu Foi Jesus quem te chamou Pode crer e torce muito Para seres uma benção onde for Pois amigos são pra sempre E nada pode separar Na alegria ou na tristeza Sempre juntos vamos estar Nem tão pouco à distância E para de esquecer No lugar do coração está você Mesmo estando longe amigo Saiba que estou perto de você Pelos olhos do Senhor O Senhor te vejo E peço a Ele a tua proteção Pois não foi você quem escolheu O Senhor quem te chamou Pode crer e eu torço muito Para seres uma benção onde for Pois amigos são pra sempre Nada pode separar Nada pode separar Na alegria ou na tristeza Sempre juntos vamos estar Nem tão pouco à distância E para de esquecer No lugar do coração está você Nem tão pouco à distância E para de esquecer E para de esquecer No lugar do coração está você Os amigos são pra sempre Nada pode separar Na alegria ou na tristeza Sempre juntos vamos estar Sempre juntos vamos estar Nem tão pouco à distância E para de esquecer No lugar do coração está você Nem tão pouco à distância Nem tão pouco à distância E para de esquecer E para de esquecer